Quando o sol Desviginou as estrelas Eu vi raios de sangue Nos brancos lençóis de nuvens A dor opuso foi tão grande Que a terra trincou os dentes Quando o sol Desviginou as estrelas Eu vi raios de sangue Nos brancos lençóis de nuvens A dor opuso foi tão grande Que a terra trincou os dentes O espaço Ficou grávido De tanta luz Amanheceu Quando o sol Desviginou as trevas Eu vi raios de sangue Nos brancos lençóis de nuvens A dor opuso foi tão grande Que a terra trincou os dentes Que a terra trincou os dentes Que a terra trincou os dentes Desvia Enquanto Amanhã Ajude Música Tchau.